Hello, people! Começamos mais um vídeo aqui no canal da Gang Music, que eu sou a Jade, cantora aqui. Estou com o Luan da... Estou aí, estou aí, rapaziada. E, gente, vamos fazer um vídeo que vocês mais gostaram aqui do canal, que é Beba ou Responda. Estamos aqui com uma gosma, sente o cheiro. Olha o Twin. É isso aí, bebê. Tem tudo que você imaginar aqui. Então, deixa o like já, se inscreva no canal, acione o sininho, bebê, pra ser notificado quando tiver algum vídeo aqui no canal, entendeu? Então, editor, roda a vinheta pra gente começar esse vídeo. Gente, o Luan tá aqui. A pressão dele já caiu, entendeu? Porque o copo tá com um cheiro assim, nada básico. Nada agradável, nada agradável, que eu vou ter que tomar aqui na tronca. A brincadeira é o seguinte, gente. Não, que senta mais. Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, bem básicas, entendeu? Se ele quiser responder, ele responde. Básicas, básicas, tá? É, bem básicas. Se não for responder, ele vai ter que dar uma picotinha aqui, entendeu? Nesse drink maravilhoso, que tem café, tem mel, tem sal, tem pimenta, tem leite, que é mais produção, não lembro? Não lembro. A gente saiu jogando tudo que tinha lá, nos armários, dentro desse copinho, tá? Ótimo. Vamos pro... Primeira pergunta. Quanto tempo você está sem fazer um love? Fazer um amor? Ah, a gente... E namora, e mora junto, né, mano? É impossível ficar sem fazer love. Ah, tá vendo? É, ele repreende a dona. Ser tranquila, tá ligado? Ó, então a primeira foi tranquila. Conta um segredo. Ô, beba. Segredo seu que ninguém sabe. Vai ficar... Vai te criatura. Um segredo, meu? É. É que uma vez, minha irmã tava fazendo sacanagem comigo, tá ligado? Aí, ela tava muito ocupada, ela me pediu pra pegar água pra ela. E eu fui jogando e ter gente no fundo do copo, encher e a... Aí ele veio pra ela. Que monstro. Você nunca contou isso pra ela? Ela tá descobrindo agora, como é que ela chama? Jéssica. Então, Jéssica, o seu irmão... É isso aí, tá? Quando ele for na sua casa, você já sabe o que vai fazer pra ele, né? Ó, fala a mentira que você contou aí nos últimos tempos e que ninguém descobriu. Você falou, nossa, cara, ninguém descobriu essa mentira que eu fiz. Eu salvo. Uma mentira. Você vai ter que beber. Mas tem que ser a mentira, a mentira. Que você contou. E, tipo, assim... Cara, ninguém descobriu que foda. Ninguém vai descobrir nunca. Ou você deve. Tem que contar ela. Tem que ser a mentira cabeluda. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ah, tipo, cabeluda, séria, que era mentira séria, assim. E ainda... Tá rolando, não. Aquela séria. Agora, as bases... Não, uma séria. Ao longo da sua vida, você nunca contou uma mentira séria, a mais básica, hein, ó? Um segredo básico. Você jogou trem na comida dos outros, a pessoa bebeu. Não, uma mentira séria foi uma vez que a professora me chamou, me chamou minha mãe na escola, tá ligado? Aí, o que aconteceu? Em vez de eu falar com minha mãe pra ela ir, tá ligado? Ah. E falar com a diretora lá e tal, que eu não ia dar pra ela ir, nada, então... Aí eu fui, falei pra minha mãe que eles tinham me dado só ocorrência, tá ligado? Não era pra ir na escola, aí eu fui e falei pro meu tio e... Seu tio foi? Ah, meu tio mais novo, aí ele foi lá. Demais, então. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Gente, tá muito fácil... Não, não façam palcatruz na escola, não. Não façam bagunça, gente. Não levem uma porrinha. E até hoje, minha mãe não descobriu, não. Agora, sei lá, eu tô descobrindo. Gente, eu acho que tá muito básico e tá respondendo tudo, produção. Então, bora lá. Sua mãe e sua namorada estão morrendo. Você só pode salvar uma? Qual você salva? Você bebe ou você responde? Só pode salvar uma? A sua mãe, a Ellen morre? Tipo, foda-se, Ellen, morra. Eu ia tentar salvar as duas, mas se tivesse a salvar a sua mãe, ia salvar a minha mãe. A resposta é única. A minha mãe. Ellen, então você morreu, passar bem essa verdade. Até ela. Ela ia salvar a mãe dela e nem salvar a eu também, não. Você ia salvar a sua namorada ou a sua mãe? Eita, foda-se, caralho. Agora foda-se, filha da foda. Vamos pra próxima pergunta. Esquanda o meu, pô. Ah, viu, então? Vamos pra próxima pergunta. Tá vendo? Então, você tem que falar a alguém. Você é bebê. Você não curte o trabalho. Você escuta o som de alguém falando, nossa, eu não curto mesmo esse trabalho. Não acho legal, mas tá aí, né? É isso aí, vida que segue. Fala o nome da pessoa. Ou bebê, no caso. Eu não curto o trabalho. É, que você se curta e você fala, nossa, velho, tá fazendo sucesso, nem é bom. Tipo, tá fazendo sucesso, nem é bom. Não, pode ser que você tá fazendo sucesso. Pode ser alguém próximo. Pode ser, enfim. Fala assim, nossa, que trabalho aí. Não é bom. Não curto. Não acho legal. Luan, tipo assim, não é porque você tá tirando a pessoa. É só porque você não gosta. Ah, tipo, geralmente eu não sou homem de acompanhar os outros, não, tá ligado? Mas, tipo assim, lance e eu não escuto, aí eu não gosto de escutar, eu já mudo na hora. Eu nem fico pra... Então, quem que é? Fala uma pessoa que você viu assim, você já muda. Fala, não, nem gosto de escutar aqui de BH. Aqui de BH? É de BH. Bebe, é melhor. Bebe, então bebe, Luan. Junho PK, mano. Sei lá, ligado? Sei, next. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. É, bebe, então bebe, Luan. Junho PK, mano. Pretas BH. É, tem, tipo, você vê. Vocês verem que eu escuto assim, eu mudo na hora, tá ligado? Então, você não curte o troco dele. Junho PK. Então, gente, fica aí nada contra o seu trabalho, porque não é o estilo que ele escute. Mas é a questão, tipo, de escutar, se lembra, porque você escuta assim, que você não... Igual a Anitta, você escuta a Anitta na sua vida? Não, Anitta também não tem... Não escuta, é uma parada assim, né, gente? Não, mulher, tipo, geralmente eu não escuto uma mulher cantando, não gosto muito, não. Mas, tipo assim... Nossa, você tá vendo que eu vou? Agora, tipo assim, questão, tipo de... Você não vai escutar já, tipo, doã, que eu vou? Mas, em questão, tipo assim, o que que pega? De... O que que eu estava falando aqui mesmo? Você mesmo está a esquecer aqui. Estava falando do trabalho que você não gosta, você falou do Junho PK, não, não. Vamos para a próxima. Tá. Alguém que você não... Pro. Alguém que você não gravaria de jeito nenhum. Te chamasse, nossa, Luan, seu fã, quero gravar. Você falou, nossa, sem chance. Sem chance eu gravar com os caras. Junho PK, não, sacanagem. Não, porque tem ser... Não, tipo assim, se a música for com qualidade, mano... Não, uma pessoa. Porque a música vai ter a mesma trabalho dela. Você tem que falar o nome ou você vai beber. Você não tá querendo beber citrine. Tá? Então, tá lá. Você já soltou um grau. Se a gente vai fazer um grau, a gente não faz nem empurrada. É, que você vai falar assim, cara... Não, com você eu não gravo, não. Porque não tem nada a ver com o meu trabalho e eu não curto ser o teu. DJ, MC, qualquer coisa? Qualquer coisa. Que você não curta e que você não quer vincular. Ah, tipo assim, se fosse eu produzir uma, por exemplo, com o Thiago FB, eu não produzia, não, tá ligado? Thiago FB? Porque eu acho que fica muito diferente do meu, tá ligado? Aí, tipo, se falar assim, não, vamos fazer ali, pá. Eu não animaria muito, não. É, você não quer beber mesmo esse treino do outro. Tá vendo, titinho? Vou e pode tudo. Gente! Não sei, gente. Por que você não tem bebendo também? Não, eu só pergunto. Não, você não tem bebendo. Quanto tempo? É, eu só pergunto. Comenta aí, a Jade tem que beber nos vídeos desses ou não? Gente, não, eu só veio aqui pra interagir, entendeu? Ah, eu perguntei alguém e respondeu. Então, vamos lá. Mostre a sua última mensagem do WhatsApp. É a última, como é desse? Quem é? Você não tá sendo esperta. Tá, não tá sendo esperto? Na moral, mano. Eu tô achando. Que eu enviei. O braço aqui, ó. Se quiser brotar, mas eu já pensou, hein? Pumba, o último, não tinha conversa. Gente, esse Luan tá achando que eu tô passando a perna na gente. Eu não vou beber isso aqui não, senhor. Não vou, não, senhor. Então, mostre a última, a sua última foto na galeria. Última foto na galeria. Ô, na moral. Gente, ainda é um publi post. Lá da minha loja, hein, rapaziada? Oi, Ben, gente. Faça já o seu pedido aí, ó. Delícia demais. Só com bom de qualidade de batata recheada. Vou sair. Não, ó. Mega turbinada, tropa, as batatas. Geral de BH aí, ó. Nós entrega pra tudo quanto é canto, tá ligado? Já encosta lá com a minha loja e tá o fluxo. É muito bom, gente. Eu saí uma delícia. Brota, a saída muito aí, tropa. E nos escondos, entendeu? A gente abre lá a partir das três da tarde e fecha onze da noite. Pode chamar lá, minha tropa. Pode chamar. Gente, eu tô chocado. Então? Então a gente vai fazer... Já que não tá respondendo nada, então a gente vai ter que fazer uma trollagem. Ou você faz a trollagem ou você bebe isso aqui que a gente fez. Oxe, trollagem como assim? É porque ele não tá respondendo nada. A gente vai trollar a ela, então. Você vai ter que ligar pra ela aqui no Viva Boa. E falar com ela... Ela tá sem celular. Então, pra sua mãe. Tá. Você vai ligar pra sua mãe e falar assim... Mãe, eu queria te contar uma coisa que tem um tempo que eu não conto, sabe? Pra ninguém. Eu tô guardando isso pra mim. Eu vou até terminar com a Ellen, porque eu vou assumir que eu gosto de homens. É isso, mãe. Você me entende? O que você acha? Você acha que eu tô fazendo a coisa certa? Sério? Tem um tempo que eu tô com um relacionamento aí com o braço. É mesmo? Tem que ser sério. A trollagem, minha mãe? É, mas tem que ser ou é. Não sou mesmo? Não sou mesmo. Mas tem que parar. Tem que falar sério. Não sou gay mesmo? Não sou gay mesmo? Mãe? Ah, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Aqui. Tá, joia? O que você tá fazendo aí? Eu? É. Vendo filme. Vendo filme? É porque isso, nota um negócio que eu queria te contar por muito tempo, mas eu tô meio assim toda vez que eu te vejo isso. É porque eu tô querendo terminar. Eu tô querendo terminar com a Ellen aí, tá ligado? Que eu tenho... Eu tô querendo terminar com a Ellen, tá ligado? Porque eu tô namorando com o menino aqui da produtora. Você tá namorando? É, com o menino aqui da produtora. Tá de gracinha, mano. Não é não, mãe. Tá de gracinha. Não é não, mãe. Tô falando sério. Você tá falando sério, mano. Mas é porque eu gosto muito dele. Entendeu, mãe? Mas é isso que eu queria falar de você, entendeu, mãe? É mentira, mãe. É mentira. Porque nós tão fazendo um vídeo aqui da produtora. É doagem. E se eu não te ligasse pra fazer isso, eu ia ter que beber um trem que mó ruim aqui que eu vou passar mal a noite toda, mãe. Sério mesmo. Ele preferiu trollar a senhora, entendeu? Ela falou assim, liga pra sua mãe e trola ela aí. Senão você vai ter que beber isso aqui. Nossa, deu um susto aqui. Você ia amar seu filho do mesmo jeito? Você ia dar uma paulada nele porque largou a Ellen. Que a Ellen é muito boa. Eu ia dar pra falar, mas eu ia causar mesmo. Viu, Ellen? A sua sogra é maravilhosa, querida. É, galera. Beijo. Amor, até já é a gente agora. Gente, eu tô chocada. Não vou beber isso aqui. Eu não vou beber. Ô, troca. Eu não vou beber isso aqui, não. No final também eu vou fazer uma pergunta pra Jade se ela não responder. Não. Eu já bebei. Não. A gente já tá fazendo um vídeo, gente. Gente, deixa aqui embaixo perguntas pra gente trazer o próximo vídeo com ele. E a gente fazer uma, eu tenho que fazer uma série com ela. Que ela vai responder ou vai beber? O quê? Uma só. É uma só. Não. 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 Você vai beber ou você vai responder? Ah. Jade, você fez cocô hoje? O quê? Ah, gente. Lógico que eu fiz, bebê. Meu intestino funciona assim, ó. É de manhã e à noite. Lógico que eu dormi. 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 Vou responder essa não. O intestino aqui tá mara. Funciona assim, ó. Ótimo, gente. O vídeo foi esse. Ih, vacilou na minha gordinha. Gente, o vídeo foi esse. Dá pra você ouvir com uma preparada. Essa eu fiz até na cara de mocinha. Você viu? Não tem vergonha de responder, viu? Não. Gente, então é isso. Deixe o like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. O que você perguntaria o Luan pra ele beber? Porque ele não... Gente, o drink tá aqui intacto. Intacto, entendeu? Ele não bebeu nada. Ele trollou a mãe dele, gente. Eu tô chocada. Entendeu, rapaziada? E não mais aí sem meme, entendeu? Da BS. Não tem treta com ninguém. E é só o vídeo pergunta. Você responde ou você bebe? Responde ou bebe? Você responderia ou você beberia? Deixa aí embaixo aí também pra gente. Gente, muita coisa eu beberia, viu? Muita coisa. Então é isso, gente. Super beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.